Aqui na Vila de Maçangulo, a palavra de ordem é a preservação ambiental. Um grupo de jovens desta vila, localizada no distrito de Ngauma, na província de Uniaça, norte de Moçambique, entra em ação para combater os efeitos das alterações climáticas. Tem o apoio da missão Nossa Senhora da Consulata. Em Monte Cruz, local histórico e religioso, escondido na cadeia montanhosa de Maçangulo, subimos as escadas para conversar com Wilson Abbas, de 30 anos de idade. E tal como tantos outros jovens, Wilson pega na enxada para abraçar o projeto de reflorestamento, pensando já no futuro das crianças. De diferente aqui, temos a plantação de árvores. Sim, porque há muito tempo as pessoas só andavam a cortar árvores e fazer carvão. Agora, quando chegou o padre, ele fez aquela coisa de defender. E também, se nós temos aquele trabalho de passear nos sítios, para encontrar esses homens que estão a fazer, é pego mesmo para o padre. Os efeitos das alterações climáticas estão à vista de todos e em quase todo o mundo. Há secas cada vez mais severas, chuvas torrenciais que causam inundações, ciclones e vários outros fenómenos naturais que fustigam a vida dos seres na Terra. Por isso, Omar Albeacima, de 29 anos, luta como pode pela continuidade da área verde do Monte Cruz. Tem fabricado vasos de plantas para o uso local. Faz um negócio sustentável para ganhar o pão de cada dia. Sim, na altura era só aqui uma montanha, para uso daqui mesmo, local. Mas com as pessoas, é dizer que precisamos de vasos também como esse tipo. Então, chegou o padre à conclusão de dizer que devemos fabricar mais vasos. Aqueles que vir aqui e passear o nosso paisagem, então também podem aproveitar e, se gostar dos vasos, comprem aqueles que querem comprar para casa. Moçambique é um dos países africanos mais vulneráveis às mudanças climáticas e, nos últimos anos, tem sido fustigado por ciclones, tempestades tropicais e cheias.